Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Board Gameplay, eu sou o Figa e hoje nós vamos fazer o unboxing de Creature Comforts. Creature Comforts é um joguinho muito bonitinho, ele não é um jogo pesado, porque não é característico, esse canal normalmente joga jogos mais pesados, mas ele é um joguinho bem legal. No Creature Comforts os jogadores fazem o papel de animais da floresta que tentam se preparar para o inverno, olha que bonitinho isso gente, fala a verdade, nós temos aqui um manualzinho, o manual é muito legal, os desenhos são muito legais. Eu comprei esse jogo aqui muito mais para eu ter um jogo médio, para leve, para levar com outras pessoas, não é somente com o grupo, mas o grupo de vídeo dele é um pouquinho mais saudadinho, ele é um pouquinho mais pesadinho, ele não gosta muito desse tipo de jogo não, mas olha aqui, vamos ver então os meeplezinhos, né? A gente tem aqui, olha aqui, o coelhinho, olha que barato, minha filha vai adorar isso aqui, minha filha de 3 anos vai pirar, olha que legal esse coelhinho, vai pirar o lobo, tem esse guashimi, muito legal, eu acho essas meeplezinhas bem bonitinhas. Cartas, 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 vou colocar as cartas aqui no final, vou poder abri-las logo mais. Cartas, ziploc, sempre uma boa pedida. Um pouquinho de cartas aqui. Um animal de papel jogo. Ele é um anti-replacement, tá? Ele não é um anti-replacement puro, então você, por exemplo, não bloqueia. Quando um jogador coloca um animalzinho numa posição, num placement, ele não bloqueia outro jogador, né? Por isso que eu falo que ele é um pouquinho mais leve. E ele também dá displacement. Não dá displacement, não sei se o termo correto dá displacement, mas ele usa mecânico de dados, né? Para você poder escolher a força das suas ações, né? Os punch boards, olha isso aqui gente, eu acabei de... Se vocês estão no canal, se vocês estão no canal e viram, por acaso, o... O unboxing do Roads and Bolts, que é um monstro de gigante, assim. Acho que é o maior jogo que eu já tive a chance de colocar na mão em... Então, em termos de caixa, né? Ele... Eu acabei de fazer um punch de tudo e arrumar, então... Ele vai estar bem... Olha aqui, esse aqui é o board, né? Então, esses são os placements que você coloca. Os lugares que você coloca seu... Seu... Trabalhador, né? Depois da seleção de dados. E aí, depois da seleção de ações. E as ações, elas são baseadas no poder dos seus dados. Vou colocar essas caixas pra caixa. E vamos ver... Deixa essa caixa aqui no canal. Vamos ver então o que a gente tem aqui agora. Olha o cuidado que eles estiverem fazendo diferente do outro. É isso aí. É um jogo de 1 a 5 jogadores, tá? Então, é possível jogar sozinho, com... Um beat your own score, né? Então, não tem nenhum AI. Você só vai tentando bater seu próprio record. Mas eu acho que ele também tem uma dinâmica pra você fazer um jogo solo. É... Uma variante oficial pra você fazer um jogo solo. Que é chatinho pra você fazer. É... Usando as estações. Então, é um negocinho um pouco mais inteligente, assim. Um pouco mais desafiador, até. Não dá pra cima. Vamos ver... Eu confesso que eu não sei como são essas caixas. Eu não lembro de ter visto ninguém por aí. Aparecem alguns placements que você coloca na sua frente, assim, tá? Muito bem, vamos para este aqui, esse aqui é dos visitantes, então a cada estação O visitante visita, né? Ele é um visitante, a vila, onde os animais moram E aí ele traz um novo set de ações que ele traz Beaver, Beaver é o... É um cara específico, é aquele que faz a represa, não viu? Castor, acho que é Castor, Black Bear Lobinho Marlau, a gamazinha Muito legal Eu gosto muito dos desenhos, esses desenhos bem... De novo, é um jogo... Ele não é um jogo infantil, tá? Porque as mecânicas dele são... São um pouco mais refinadas de barbiança Porém, ele é um jogo... Feito para agradar... É... Sim, ao público que eu tinha Eu brinquei lá, mas é verdade Quando o filho com meu filho vai adorar, que ele brinquei os vídeos Apesar de eu, com certeza, não entender que ela jogaria E um público um pouquinho mais velho, assim De repente, na casa dos 10 anos Ele é o quê? Ele é oito mais, é isso mesmo Se divertiria com esse jogo E claro, pessoas que não jogam normalmente Essas cartas que você pega E tirar esses coraçõezinhos Que no fim das contas é o que você está buscando Para sobreviver o interno A gente vai mais desse E o mais bem sucedido E mais... Que sim Um índice Tem um cartas que você... Vou botar... E não gosto É isso aí Este foi o unboxing De Culture Comforts Joguinho bonitinho Worker Placementzinho Pra jogar com a família Beleza, gente? Até a próxima, se liguem no canal aí Comentem se vocês já jogaram esse jogo Se gostaram de jogar ou se acham uma droga Esse tipo de jogo mais leve Eu vou entender Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima